River e Coriçabá fecharam a quarta rodada do Campeonato Piauiense. O River dentro de casa precisava vencer para viajar tranquilo para a Fortaleza pela Copa do Nordeste. O primeiro tempo até que foi equilibrado. O River tinha todas as posses de bola, mas não conseguia finalizar em gols. O Coriçabá até que tentava reagir, mas também não conseguia fazer a torcida do Coriçabá vibrar com um grito de gol. E ainda no primeiro tempo, o time do Galo Carijó teve a oportunidade de fazer a torcida vibrar. E veio com ele, com Vanderlei Francisco, fazendo 1x0, fechando o primeiro tempo. Com o segundo tempo, o Galo voltou com mais vontade. E depois de uma cobrança de falta, um gol lápis de Fabinho. 2x0 para a equipe do River. Com o placar garantido de 2x0, o River sai de campo com 3 pontos na tabela de classificação, garantido. E dentro do G4, o técnico Zé Teodoro avalia o comportamento da sua equipe dentro de campo. Ainda esperava mais com relação aos gols. Acho que nós tivemos muitas oportunidades, fomos superiores aos dois tempos. Então nós tínhamos que aproveitar a oportunidade e fazer gols. O cenário agora muda. Sai estádio Albertão e entra Arena Castelão. No próximo sábado, dia 13, o River tem pela frente a equipe do Fortaleza. Copa do Nordeste. Esse agora é o foco do time tricolor. Vamos jogar para buscar vitória. É lógico que eu conheço, sei da forma e da maneira que o Flávio vem formando a equipe. Hoje poupou a maioria dos jogadores para o jogo do Icasa. Então nós vamos nos preparar, vamos passar o tape, vamos assistir, passar para os jogadores. E vamos neutralizar os pontos fortes e tentar buscar uma vitória lá.